Eu quero buscar os teus olhos pros meus feito mágica Eu quero quebrar a corrente e soltar meus desejos Eu vou tatuar no meu corpo a boca mais linda que só você tem Só pra ter o prazer de dormir e sonhar com você, meu bem Eu quero abraçar seus abraços nos meus como antes Encontrar escondido e fingir que ainda somos amantes Procurar um lugar mais tranquilo e fazer tudo aquilo que temos direito Você pode impor o seu jeito de amar e eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, não diga não a esse amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar e eu aceito Vem, vem me trazer inteiro o seu amor Deixa eu sentir na pele o seu calor Me ama e deixa eu te amar, por favor Vem, vem me trazer o seu amor que é seu Negar amor assim não é direito Você pode impor o seu jeito de amar e eu aceito Eu te amo e vou gritar pra todo mundo ouvir Eu te amo, vem me trazer o seu jeito... Eu te amo, vem me trazer o seu jeito de amar e eu aceito Não é diferente... Eu te amo, eu te amo, eu te amo O que é isso?